Zezé explode e toma posição com Graciele. Gente, olha, ele disse que ele está, sim, no nível de ansiedade, passando do limite e que ele resolveu pedir ajuda à mãe de Graciele, que ela viesse pra cá pra dar um pouco, pra aguentar um pouco esses mimimi dela, que ele não tem mais o que suportar e que a cada hora ela sonha, sonha e sonha mais alta, que pela inventando coisa, que pelo menos ela está ali pra ouvir os desabafos dela. Olha, eu vou falar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Essa situação deixa claro que Zezé parece estar no limite emocional, a ponto de pedir o apoio da mãe de Graciele para lidar com as demandas e sonhos aparentemente intermináveis da própria companheira. O fato dele admitir que já não aguenta mais as ambições e os desabafos de Graciele é uma confissão pesada, quase um grito de socorro que escancara e desgaste emocional que ele está enfrentando ao tentar acompanhar o ritmo dela. O mais polêmico aqui é que ao trazer a mãe dela para dividir o peso, Zezé revela um cansaço que pode ser interpretado como um esgotamento físico, tanto físico quanto psicológico. Parece que ele se vê como uma espécie de banco emocional para os planos e sonhos de Graciele, mas ao mesmo tempo está sufocado, ansioso e sobrecarregado. Esse pedido de ajuda é sinal de que talvez ele sinta que os interesses e aspirações dela não consideram o bem-estar dele. É como se Graciele estivesse mais preocupada em realizar os sonhos e desejos do que em construir uma relação em que ambos se sintam equilibrados e apoiados. Isso também levanta uma questão delicada sobre a dinâmica do relacionamento. Até que ponto essa relação é parceria de iguais? Aparentemente, Zezé sente que está sendo bancada emocional e financeiramente que está bancando os sonhos de Graciele e a presença constante dos familiares dela só reforça essa impressão. Para muitos, isso passa a imagem de uma relação onde ele está se sacrificando demais sem o mesmo nível de reciprocidade. E isso não deixa de ser irônico, pois o mesmo amor que fez Zezé virar a cabeça para baixo agora parece estar cobrando dele o último preço, sua paz de espírito. Deixe aí o seu comentário. Deixe aí o seu comentário.